No vídeo de hoje, algumas informações sobre o primeiro rei do reino de Judá, Reino do Sul, Roboão, filho do rei Salomão. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Roboão provavelmente significa um povo aumentou. Roboão foi o sucessor de Salomão no trono e aparentemente seu único filho. Ele era filho de Naama, a Amonita, alguma princesa bem conhecida. Primeiro reis 14 e 21, segundas crônicas 12 e 13. Ele tinha 41 anos quando assumiu o trono e reinou 17 anos, de 1975 a 958 antes de Cristo. Embora tenha sido reconhecido imediatamente como o herdeiro legítimo do trono, havia um forte desejo de alterar o caráter do governo. A carga tributária a qual eles haviam sido submetidos durante o reinado de Salomão era muito pesada. E portanto, o povo se reuniu em Siquém e exigiu do rei um alívio de suas cargas. Ele foi ao encontro deles em Siquém e ouviu as suas reivindicações por alívio. Depois de três dias, tendo consultado uma geração mais jovem de cortesãos que havia crescido com ele, em vez de seguir os conselhos dos anciãos, ele respondeu soberbamente ao povo. O rei não deu ouvidos ao povo, porque a causa era do Senhor. Isto trouxe as coisas rapidamente a uma crise. O terrível grito foi ouvido. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. O reino foi rasgado em dois. Roboão ficou perplexo e tentou concessões, mas era tarde demais. A tribo de Judá, a própria tribo de Roboão, sozinha permaneceu fiel a ele. Benjamim foi considerado junto com Judá. E essas duas tribos formaram o reino do sul, tendo Jerusalém como capital. Enquanto as dez tribos do norte se tornaram um reino separado, escolhendo Jeroboão como seu rei. Roboão tentou reconquistar as dez tribos revoltadas, fazendo guerra contra elas, mas foi impedido pelo profeta Semaías de cumprir seu propósito. No quinto ano de reinado de Roboão, Sisaque, um dos reis do Egito da dinastia Síria, instigado sem dúvida por Jeroboão, seu genro, fez guerra contra ele. Jerusalém se submeteu ao invasor que saqueou o templo e praticamente reduziu o reino a uma condição de súdito do Egito. Um memorial notável dessa invasão foi descoberto em Karnak, no Alto Egito, em certas esculturas nas paredes de um pequeno templo ali. Estas esculturas representam o rei Sisaque segurando em sua mão um grupo de prisioneiros e outras figuras com os nomes das cidades capturadas de Judá, as cidades que Roboão tinha fortificado. O reino de Judá, no reinado de Roboão, afundou cada vez mais na decadência moral e espiritual. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E com 58 anos de idade, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Ele foi sucedido por seu filho Abias. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E aí E aí Amém.